É o seguinte, o Mangena, sem medo de errar, disse que o general Regino Carneiro é cidoso antigo, foi palavras do Mangena. Há papoitos que nem sabem meter camisinha, entretanto família boa, esses papoitos que só estão com eles amigos dele, sem camisinha que cuia, sem camisinha que cuia. Eles nem tem a mínima ideia que por muitas das vezes também, são seres opositivos. Olá, olá minha tropocuna. Mangena, sem medo de errar, diz que o Regino Carneiro é um cidoso antigo. Confere agora essa informação neste áudio extraído do programa Kassumuna. Se gostares do vídeo, deixe o teu like no vídeo ou se inscreva no canal e deixe a tua opinião aqui nos comentários. Eu não posso dizer que o Regino Carneiro é que lhe passou. Agora vamos ainda dizer sobre o que eu sei sobre o Regino Carneiro. Conversei com a Mangena. Mangena, como é que está essa história daí? Eu falei que a família está a falar à toa e é melhor mesmo você lhe pedir. Foi palavras do Mangena. É melhor você mesmo lhe pedir para nunca mencionar o meu nome. Porque ela sabe porque ela não deve mencionar o meu nome. Entretanto, eu perguntei no Mangena. Mangena, e sobre essa situação do Kota e Gino, então como? Ele diz, e vou repetir. É o seguinte, o Mangena, sem medo de errar, disse que o general Regino Carneiro é cidoso antigo. Foi palavras do Mangena. Nós estamos à espera que nós tratamos o resto do estúdio para vocês ouvirem isso direitamente do Mangena ainda esta semana. O Mangena disse em suas palavras, e assim é o Katsumuna que está a dizer. O Mangena disse, vou repetir, para você não falar entre o que o Katsumuna que está a dizer. O Mangena disse ontem, desculpa, anteontem, na conversa que eu tive com ele. E é que o senhor é cidoso antigo. Então, eu quando escrevi o meu artigo, eu disse, baseado na especulação e baseado na prova, eu prefiro basear na prova. Está entendendo, não é? Então, a prova que sustenta aqui o alegado do senhor é que não é. Mas as informações que eu tenho de fontes fidigmas, dizem que o senhor é um cidoso antigo. Isso foram palavras do Mangena, que denunciou certos casos com credibilidade na nossa sociedade. Há menos de um mês atrás. E o próprio Mangena, pode vir concluir ele próprio no programa, do programa Katsumuna, dentro em breve. Quando a gente tiver o nosso estúdio em mão. Isso foram palavras do Mangena. Agora, eu estou a lutar aqui, no seguinte. E eu se mandei aqui um áudio há bem pouco tempo no Cota José Gama. Eu disse, Cota José, eu tenho essa informação. Que o Cota é cidoso antigo, né? O Mangena me falou, e é o Cota é cidoso antigo, não sei quanto mais. O pessoal sabe. Mas, nós temos um problema aqui. Há um documento que foi publicado pelo senhor Higino Carneiro. Então, se essa informação de que ele é cidoso antigo, seja verdadeira. Esse senhor está a tentar contra o nosso Estado. E contra a saúde pública angolana. Por falsificar um documento sério como portador de HIV. Entretanto, qual é o meu plano, Cota José? É fazer uma pressão aí nos camaradas para investigar esse alegado como deve ser investigado. Porque eu não vou permitir que tenha aqui uma fonte, Fidigma, me dizer. Esse Cota é cidoso antigo. Tem um documento que me diz. Bro, não tenho. Tenho um jornalista concentrado no mercado angolano, José Gama, a dizer que o médico desse indivíduo aqui já tem indícios de falsificar previamente documentos. Então, família Boa, eu apresento aqui o caso dessa seguinte forma. José Gama tem uma evidência. O Mangena alegou o que eu aleguei aqui. O governo angolano, onde é que fica nesse vamos? Vamos nos calar mais? Vamos ter mais um candidato aí que mente publicamente com documentos falsos? E o governo tem que se calar? É isso que eu estou a tirar o meu voto de confiança cada dia que passa no presidente João Lourenço. Se gostaste do vídeo, deixe o teu like no vídeo ou se inscreva no canal e deixe o seu like no vídeo.